Produtos com algum ingrediente que possa causar alergia deverão trazer essas informações no rótulo. A indústria alimentícia tem um mês para se adequar à nova norma. Fazer compras é um desafio para quem tem alergia. Você sabia, por exemplo, que muitas salsichas contém leite? Alguns tipos de presunto também. A Rosana enfrentou muitos problemas quando descobriu que o filho silvestre era celíaco e não podia comer glúten. Isso foi há 25 anos, quando era muito difícil encontrar os produtos adequados para ele. Na época, quando eu ia fazer compra de supermercado, eu ficava mais de duas horas no supermercado, porque eu tinha que ler todos os ingredientes que continham naquele alimento. Tendo uma frase de advertência, você já vai naquilo, sabe que não pode consumir e vai adiante. Para os alérgicos, fazer compras vai ficar muito mais fácil. A partir do mês que vem, todos os produtos que contém algum dos principais alimentos alergênicos, como o amendoim, vão ter que ter essa informação no rótulo. Além do amendoim, também fazem parte da lista dos alimentos trigo, crustáceos, ovos, peixes, soja, leite, vários tipos de castanha e látex. A médica alergista Marta Kidati acredita que a iniciativa vai melhorar a vida de muita gente. Os pacientes gastam duas a três horas no supermercado para realmente ir com uma lupa, vendo se contém ou não aquela substância alergênica nos rótulos dos alimentos. E já agora, com essa rotulagem obrigatória, a qualidade de vida deles vai ser muito melhor e eles vão ter muito menos reações alérgicas. A iniciativa foi aprovada em 2015, depois de uma grande mobilização popular de pais e mães que enfrentam dificuldades em identificar quais alimentos seus filhos podem ou não consumir. A nova orientação começa a valer a partir do dia 3 de julho. Obrigado. 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 Obrigado.